Você sabe quanto custa uma pedra preciosa ou semi-preciosa? Existem pedras preciosas de diversos tipos, para diversos gostos e para diversos padrões, mas você tem ideia quanto pode custar as principais pedras preciosas, como esmeraldas, safiras, rubis, diamantes, ametistas, jaspis, ágatas. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você qual é o valor das principais pedras preciosas, quanto pode custar, e nós vamos mostrar também que diferente de outros materiais, as pedras preciosas, diferente do ouro, não tem um valor fixo tabelado, e vamos explicar porque as pedras preciosas não tem esse valor fixo, tão certinho, tão padronizado. Eu vou pedir para você também, que você coloque aí nos comentários ao longo do vídeo, que pedras você gostaria que a gente analisasse os valores. Nós vamos mostrar algumas pedras, e os valores que nós encontramos, através de pesquisas na internet, pesquisas bem simples, mas caso você queira ver alguma pedra que nós não mencionamos aqui, você já deixa nos comentários, para a gente fazer um novo vídeo sobre o assunto. Eu vou aproveitar e deixar também alguns vídeos sobre lapidação de pedras, porque algumas dessas pedras que nós estamos mostrando aqui foram lapidadas em casa, de uma maneira bem artesanal, bem simples e bem fácil de fazer. Este é o canal Pedras e Achados, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para deixar o seu like e também a sua inscrição, para você não esquecer ao longo do vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui com a imagem do computador, capturando a tela aqui, para a gente dar uma olhada nessas pedras. Eu estou aqui primeiro logo mostrando as esmeraldas, para a gente dar uma olhada na variação de cores. Aqui é diretamente a pesquisa do Google. A gente coloca Google e coloca lá em Shopping, e vai aparecer vários links de diversos sites que tem aquele produto. Eu coloquei esmeralda e olha só, apareceu várias esmeraldas de diversos valores diferentes aqui. Olha só, olha, tem uma pedrinha aqui única, que custa R$ 499,00, e outra aqui que é um quilo por R$ 2.000,00, praticamente. Mas olha só o detalhe. O que difere é a qualidade. Lógico que essa aqui está lapidada, uma pedrinha lapidada, essa aqui que está com a setinha, e as outras não são lapidadas. Olha essa outra aqui, ela custa R$ 660,00, uma esfera de 9 cm de esmeralda. Mas notem que tem pedrinhas pequenas, olha, de alguns poucos quilates, que custam mais de R$ 1.000,00. Outro lotezinho com pedra extra, que custa R$ 3.000,00. Por que acontece essa variação tão grande de preços nas esmeraldas? Isso acontece com todas as pedras preciosas e semi-preciosas que você pode imaginar. Olha, até na americana se vende pedras também, olha só aqui. Esmeralda bruta na qualidade extra, olha só as pequenininhas, R$ 150,00. Olha só essas aqui, R$ 2.000,00, R$ 17.000,00, são todas bem pequenas. O que vai fazer a diferença é justamente a qualidade e o tamanho da pedra. Olha, você pode comprar uma esmeralda por apenas R$ 7,00, essa daqui. Olha essa outra aqui, lindona, maior na matriz. Olha essa outra aqui, já encravada no anel, que custa R$ 21.000,00. Será que está dando para perceber os motivos que diferem os valores? Agora vamos falar um pouco das safiras também. Olha a sua avaliação de preço das safiras. Lembrando que essas pedras são pequenas, olha só. Tem a medida, 7,9 milímetros, quase R$ 500,00, essa rosa. Essas pequenininhas aqui, são R$ 45,00, mas são bem pequenininhas, fica quase R$ 600,00. Esse enorme aqui, R$ 35.000,00. Olha só como o preço difere bastante de uma safira verdadeira, né? Tem algumas que são aqui imitações, é muito baratinho, você vê lá que é uma imitação. Safira branca. E também os rubis, porque os rubis, na verdade, são a mesma pedra da safira, é o corindon, que formam tanto rubis quanto safiras. Só que exclusivamente, quando os corindon são dessa cor avermelhada, meio arroseada, a gente chama de rubis. Então os rubis são as mesmas safiras, só que vermelhas. Olha só, algumas pedras brutas por R$ 150,00, uma pedrinha simples por R$ 32,00. Então não basta dizer que eu tenho uma safira ou eu tenho um rubi e já estou rico, porque eu tenho um rubi, depende da qualidade deste rubi. Olha, alguns ali, R$ 540,00. Um anel em prata, algumas são imitações, alguns são sintéticos. Olha esse daqui. R$ 5.000,00. Essa gema natural, 100% natural. Isso conta muito no preço, quando a gema não é tratada. Ela é daquela cor 100% natural, sem receber nenhum tipo de tratamento para ficar mais corada, por exemplo. Isso valoriza muito as gemas. Uma pedrinha de 10 quilates, 2 gramas. Vamos para pedras mais comuns também. Essas aqui são as ágatas, as famosas ágatas cornalinas, as pedras que a gente acha no rio. Aqui eu fiz a pesquisa em inglês, porque eu vi que apareceu mais resultados. São as carnelians, em inglês. Eles lapidam essas pedronas grandes, assim. Mas tem pedrinhas pequenas também, olha só. R$ 500,00. Essas lapidações grandes que eles fazem em forma de chama, pesa mais de 1 kg. Então é uma pedra grande também. Não dá para dizer que é tão cara, mas tem um cabochão aqui, olha. R$ 64,00 essa ágata aqui. Olha como ela é bem corada. E isso conta na valorização da gema. A ágata é uma pedra comum, mas ela, quando for bem corada, pode valer mais. Olha, R$ 19,00 aquele pijentinho ali, mais simples. R$ 8,00 uma pedrinha enrolada. Já os corações aqui, R$ 103,00. Aquela outra ali, R$ 137,00. Algumas pedrinhas, não está dizendo quantas vêm. Olha, essas maiores também já são um pouco mais baratas. R$ 138,00. Olha o cabochão também, R$ 52,00. Jaspes, também é uma pedra mais comum. Jaspe, tem vários tipos de jaspe. Uma infinidade de tipos. São mais de 100 tipos de jaspe. Olha, jaspe africano, R$ 40,00 uma amostra. Tem R$ 159,00 uma pedra lapidada ali. Uma outra pequenininha desse jaspe meio verde aí. R$ 10,00, uma pedrinha bem pequena. Vocês notem também que outro detalhe para muitas pedras que contam no valor é o tipo de lapidação. Quanto maior, mais elaborado é o trabalho de lapidação, ela fica mais cara. Porque agrega valor ao trabalho. Mas nota que a gente tem pedras brutas aí, olha. R$ 52,00. R$ 59,00. Às vezes é uma peça, às vezes é um quilo. Olha só, você que encontra algumas pedras, você pode aproveitar para tirar a base para saber quanto pode valer as pedras que você encontra por aí. Pedras de rio. As famosas ametistas. Quem não gosta de ametista? Olha só, R$ 49,00. Tem outra pedra aqui, R$ 320,00. Aquela outra aqui. Essa aqui, R$ 795,00. E por que que varia tanto assim? Como eu falei, é o tamanho. Embaixo aqui, em cada uma tem a descrição do tamanho, olha. Tem essas capelas de ametista. Que são esses geodos, na verdade. Olha, R$ 899,00. R$ 129,00, R$ 217,00. Também tudo depende do tamanho. Olha essa esfera aqui, R$ 63,00. Eu acho que está até barato. Não está tão cara essa esfera por R$ 63,00. R$ 130,00. Essa gema facetada. R$ 75,00 esse espelho. Eu acho que não está caro também. Ametista não é uma pedra tão cara. Depende da qualidade. Quanto mais limpa e mais roxa, mais pura ela for, mais cara ela vai ser. Isso vale para praticamente todas as pedras. Se for alguma coisa muito barata também, desconfia que pode ser uma imitação. Diamante. Vamos falar do diamante também. Olha esse primeiro da lista aí. Esse diamante rosa. Quase R$ 5.000,00 essa pedrinha aí. Não está dizendo o tamanho. Eu teria que clicar para ver. Olha esses pequenininhos. 10 diamantes por R$ 250,00. Mas de um ponto. Diamante de um ponto é do tamanho de um pingo do Wii. É pequenininho mesmo. Ele é bem miudinho para colocar nos anéis. Aqueles pontinhos brilhantes bem miudinhos. Olha aqui. R$ 1.350,00. R$ 6.000,00 aquela coleçãozinha ali. R$ 1.200,00. R$ 2.700,00. Se for muito barato, a gente desconfia que já é uma imitação. Ou então uma decoração para colocar em algum lugar. Esses grandões assim. Ele é decorativo. Ele não é um vidro lapidado em forma de diamante apenas para decoração. Olha só essas pedrinhas aqui que interessante. E olha. Eu pesquisei também Natural Diamond em inglês. Porque aparece outras coisas. Aparece mais. Olha só um diamante de R$ 8.000,00. De um quilate apenas. Olha esse aqui. Nem tem um quilate. Dá R$ 3.600,00. Esse diamante azul natural. Olha esse aqui. Que comparativo legal. Olha. Nós temos dois diamantes azuis aqui. Quase do mesmo peso. Mas olha a diferença. Um é R$ 2.600,00. E o outro é R$ 8.400,00. O que difere entre eles é a qualidade de um para o outro. R$ 3.000,00. R$ 2.000,00. O diamante negro aqui no canto. A gente fez um vídeo sobre o diamante negro bem recente no canal. Olha. R$ 193,00. As pecinhas também são miudinhas. Outro diamante negro. O diamante amarelo ali também. Olha. Bem bacana. Dá para você explorar bastante os valores das pedras que estão pedindo. Olha. R$ 2.000,00. Aquele diamante amarelo. Dá para ver que é bem pequenininho ali pelas digitais. Aqui já está começando a aparecer outras coisas diferentes. Isso aqui não é. Olha só esse monte de pedrinhas aqui. Tem a certificação. Opala. Vamos falar um pouco de Opala também. Olha só também como varia. Essas aqui do meio não. São imitações. Agora essa daqui. R$ 310,00 no Mercado Livre. R$ 340,00. R$ 2.300,00 também no Mercado Livre. Temos aqui. Opala de fogo. R$ 400,00. R$ 45,00 de Opala de fogo. Bem coradas. Estão bonitinhas essas aqui. Opala Boulder. Lá da Austrália. R$ 470,00 no Mercado Livre. Do outro lado. Opala Matriz. R$ 170,00. Que não está cara essa Opala. Está certo que ela está meio mal formada. Mais 8 quilates. Até grande. Opala de fogo. R$ 200,00. Lapidada. Outra Opala com jogo de cores. R$ 170,00. Agora essa daqui. Do lado com 21 quilates. Já é R$ 5.400,00. Já é um pouquinho maior. Essa Opala negra aqui. Ela é tratada. Ela não é natural. Mais R$ 128,00. R$ 500,00. Olha só como varia bastante os valores. De acordo com o tamanho. De acordo no caso da Opala. É com jogo de cores. Qualidade. Na Opala. Ela ter mais jogo de cores. É o que vai dar maior valor para ela. Olha. Essa aqui. R$ 800,00. Não é uma coisa assim. Absurdamente cara. Você pode comprar pedras preciosas. Existe pedras preciosas de diversos. Para diversos gostos. E para diversos bolsos. Então pessoal. Passou muito rápido. Esse tempo aqui. A gente falando. Sobre as pedras preciosas. Sobre os valores. Eu peço que você deixe nos comentários. Outras pedras. Para a gente poder fazer um novo vídeo. Falando mais sobre valores das pedras. A gente vai dar uma pesquisada. E trazer um novo conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aprendido um pouco mais com esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo. Mas por enquanto é só. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri